Recuperou o Rodrigo, vem Carlos Barbosa, Sinoê recebeu, saiu Leandro, que golaço! Gol de craque! Sinoê, Carlos Barbosa abre o placar, olha como ele engana o goleiro, a habilidade do Sinoê. Aí o Finel, quarta para o meio, ainda o Finel, chamando o Paulinho pelo lado direito, vem na referência. A bola escapa aqui, golaço do Lucayan! Gol do Corinthians! Lucayan do jeito que veio, soltou a perna, não deu tempo do Lavoisier piscar e a bola tinha passado por ele. O Corinthians empata o jogo, aí vai para o segundo critério, que é o saldo de gols. O Carlos Barbosa tem o saldo melhor, alemão! Gol do Corinthians! Alemão contando com a sorte, contando com o desvio, matando o Lavoisier. O toque do Jonathan, fundo do gol! A gente teve o atual campeão do mundo, aliás, derrotando o Carlos Barbosa na decisão. Olha o Rodrigo! Gol! Rodrigo! Carlos Barbosa empata o jogo! E manda o recado, comemora, Carlos Barbosa empata a partida. O passe foi do Sinoê, o giro do Rodrigo entre as pernas do Leandro. Dois Carlos Barbosa, dois Corinthians, Marcel Rodrigues. Que temporada do Rodrigo, né? A gente já falou isso o ano todo e tem que continuar falando. Porque ele não para de fazer gol, é brincadeira o que está jogando. E a bola recuada ali para o Leandro. O Leandro não podia mais tocar, né? Por isso que ele deixou a bola passar. E é escanteio para a equipe de Carlos Barbosa. Olha o chute para o gol do Daniel! Gol! Daniel! Colocando o Carlos Barbosa na frente! Lance muito rápido na cobrança de escanteio! No canto do Leandro, Carlos Barbosa de novo na frente! 3 a 2!